E boi, e boi E boi, e boi E a queda do barbatão E boi, e boi Minha branca, minha namorada Minha esquimada, do meu coração Ribeirão, ribeirão, fujuca Minha namorada quer viver da troça Tão bonita que admira A gente me deu um presente e um laço de rosa E boi, e boi O coco vai terminar E boi, e boi Com aplausos do bovão E boi, e boi Vaqueiro veste o seu trajo E boi, e boi Calça perneira, gibão E boi, e boi Minha branca, minha namorada Minha esquimada, do meu coração Ribeirão, ribeirão, fujuca Minha namorada quer viver da troça Tão bonita que admira A gente me deu um presente e um laço de rosa Música